Salve, salve galerinha! Eu sou o Vini. Rapaziada, hoje eu venho trazer umas informações pra vocês aqui, tá bom? Principalmente sobre a venda dos meus chars, tá? Pra quem sabe e acompanha meu canal, os meus chars, pessoal, eram o EK, tá? O Beluzi Worry. Ele tinha nível 296, 97, quase 300, né? E tinha o meu Master Source, que é o meu, é o char que eu criei lá em 2018, eu fiquei quase 4 anos aí com ele. Eu fiquei 4 anos com ele, praticamente. É um char que eu peguei do zero, tá? O PML, fiz quests, as que eu pude, claro. Mostrei os vídeos aqui do canal que eu utilizava esse char pra poder trazer o conteúdo. Esse char me inspirava a trazer o conteúdo pro canal, tá bom? E eu venho informar nesse vídeo aqui que esses dois chars foram vendidos por motivos pessoais, tá? Atualmente a minha renda aqui em casa não está tão boa, então eu tive que vender esses chars, tá bom? O retorno do tibia também não estava compensando, porque você tem que ficar muito tempo ali farmando e eu não estava tendo tempo pra isso, tá? Lembrando que com os meus chars, tá? Principalmente com o MS, eu conseguia cerca de R$300, R$250 por mês farmando. E como o tibia coin subiu também, aí eu optei em não farmar mais e não segurar mais o char, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, na tela do navegador. Esses chars, pessoal, esse é o motivo do vídeo, tá? Que eu vou explicar agora pra vocês. Esses chars foram comprados por pessoas de Ferobra, tá? O Beluso Ori, que é o Elite Knight, ele está sendo utilizado por alguém e está sendo upado. Então se você me chamava nesse EK pra trocar ideia, sendo membro aqui do canal, conhecendo que eu faço os vídeos, porque muita gente, pessoal, que acompanha meus conteúdos, eles vão lá, me mandam mensagem dentro do jogo, perguntam alguma coisa, até mesmo faz alguma doação de dentro do tibia. Por exemplo, lá o cara dropou um negocinho lá, aí quer me dar, sei lá, 100k. O cara me dá. Então teve muita gente que fez isso, eu agradeço, tá? E o outro char, pessoal, que é o principal, que é o Vinin, né? O Vinin Sorcery. Ele foi comprado por uma pessoa que provavelmente da United, eu não sei quem foi, tá? Ele está aí, ó, dentro da United. Lembrando que a guild está em guerra no servidor, eu não sei se acabou ainda, faz uns dias que eu não logo. Eu não vou nem me informar sobre isso, tá? Mas ele foi vendido. Então, qualquer coisa, qualquer ofensa, briga, treta, envolvendo esses dois char, pessoal, tenham em mente que não sou eu, tá? O meu canal, ele não tem nada a ver com os char, mas eu estou vindo informar, pessoal, que se vocês sofrerem algum tipo de ataque ou alguma coisa assim, tenham em mente que não sou eu, tá? Agora falando sobre o conteúdo do canal. Pessoal, o último vídeo que eu fiz foi... Vou mostrar aqui pra vocês o meu conteúdo, tá? O último vídeo que eu fiz, pessoal, foi do carinha lá, mano, que agiu com o racismo dentro do tíbia, tá? Provavelmente eu vou excluir esse vídeo, tá? Eu estou pensando, pessoal, em trazer alguns vídeos aqui pro canal sobre nível baixo, por exemplo. Algo que eu possa produzir sem consumir tanto o meu tempo. Por exemplo, nível baixo, como subir um nível, o palm, um char nível baixo da maneira correta. Principalmente na classe MS, que eu conheço bastante, tá? Também estou pensando, pessoal, em trazer um conteúdo legal aqui sobre o Kakele, que é um jogo aí baseado em tíbia. Esses dias eu estive jogando ele e eu joguei pouca coisa. A gente consegue jogar ele no Android, no PC. Eu acho que tem uma outra plataforma também. Então, eu estou pensando em trazer esse conteúdo aí diferenciado do tíbia, do Kakele ou algum outro jogo que vocês puderem me informar aí nos comentários que é bom pra me jogar, porque eu sou um cara que joga RPG, tá? Então, eu provavelmente vou postar algumas coisas. Pode ser que isso não venha seguir pra frente, não dê tanta views como o do tíbia. O tíbia tem, basicamente, tem bastante coisas aqui no meu canal, tá? Tem bastante views, pessoal. Tem vídeos aqui que chegaram a 14 mil views, acho que até 13, 14 mil views. Eu não sei qual, mas dá pra ver aqui na hora, ó. Por exemplo, Corrupted Garden, esse foi um vídeo que eu lancei há um ano e tem 11 mil views, tá? Tem bastante coisa aqui, tá? Vocês façam, aproveita aí. Mas de tíbia sem coisa de nível alto eu não consigo mais trazer pra vocês. Então, eu vou tentar variar os jogos aí, né? Trazer tíbia, Kakele, se tiver um outro tíbia. E eu gostaria da ajuda de vocês, que vocês assistissem esses vídeos pra manter o canal aí, tá? Lembrando, pessoal, que a monetização aqui do tíbia, pessoal, é muito baixa, mano. Não é algo que vale a pena. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Não é algo que, mano, eu vou ganhar. Eu nunca ganhei nada com o YouTube, tá? Então, eu só vou mostrar aqui pra vocês a minha monetização. Ela é muito baixa pra... Tá vendo? 8 dólares e 50 centavos. Não é uma coisa que eu ganho. Eu faço mesmo porque eu gosto do jogo. É um jogo que eu sempre joguei desde 2008. Então, é por isso que eu tenho o canal aí do tíbia, tá? E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, das informações, deixem aí no comentário o que vocês acham, o que é melhor eu trazer aqui pro canal. Algo que não faça com que eu perca meu tempo total, sabe? Dedicando aqui ao canal. Se vocês puderem contribuir com essas informações aí, eu fico grato, tá? Eu vou ficando por aqui, deixando um abraço a todos vocês que me acompanharam aí nessa jornada. Desde o início lá dos primeiros vídeos, vocês sempre falando pra me postar direto. Todas as lives que eu abri, eu bati ali 300 pessoas visualizando a minha live ali. Eu fico muito grato por vocês estarem nessa jornada comigo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!